Porque está na altura de conhecermos os atores do espetáculo Pocahontas! Somente após a última árvore ser cortada Somente após o último rio ser envenenado Somente após o último peixe ser pescado Somente então o homem descobrirá Que o dinheiro não pode ser comido Pocahontas! A história de uma menina sonhadora Que provou que a ganância apenas era guerra e destruição E que o amor entre os povos é o único caminho a seguir para salvar a humanidade Uma história real que tem encantado gerações Finalmente em Portugal Com a magia do teatro no cinema A partir do dia 16 de novembro E já cá estão connosco a Marta e o Leandro Olá, bem-vindos! Bem-vindos, gostos! Bem-vindos, gostos! E tens muita coisa para falar Porque historiou há duas semanitas o Pocahontas, não é? É verdade! Como é que está a correr? Está a ser um desafio muito bom Eu falo por mim Não, não, falo por nós Não, está a ser um desafio muito bom Temos um elenco muito unido e muito familiar Portanto, cada peça é assim um momento familiar Nós fazemos um pouco de tudo na peça, não é? Explica-nos um bocadinho o que é isso? Fazer um bocadinho de tudo na peça? Acho que o teatro tem uma componente diferente da televisão Que às vezes tem aquela coisa de chegarmos e nos maquilharmos, nos pentearmos Neste caso é uma peça com tribos, com índios Neste caso tem maquilhagens que são um pouco mais requintadas do que o normal E que às vezes nós não conseguimos fazer a nós próprios Porque nós vimos as fotos, ainda não vimos o espetáculo, mas as fotos são incríveis Os figurinos Nós já estamos a ficar prosa e fazer as coisas relativamente rápido Olha isso, olha isso, é que você ficava tudo torto, tudo mal Nós demoramos uma ourinha no processo de construção de personagens É, 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 é cabelos, é guarda-roupa, tudo, é muita coisa Sim, tu passas muito tempo no cabelo, não é? Se tu passas Não, mas tu tens... Eu tenho um cocar Que é o nome, cocar Como é que é? Desculpa? Cocar Cocar Todas as minhas penas O que é que é essa personagem? Ou seja, falem-nos um bocadinho das personagens de ambos Se bem que há alguns, se calhar, vão trocando Mas, por exemplo, o que é que a tua personagem é nesta peça? Nesta peça a minha personagem é... eu sou o pai da Pocahontas Que vive um conflito entre a guerra e a paz, pronto Porque a minha filha quer que eu defenda a paz E eu, por outro lado, também quero defender a tribo e estou a ser invadido Pelos clones Então vive assim uma espécie de conflito Ok E tu queres defender a tua terra e queres ir um bocadinho à vontade da tua filha E tu, a Pocahontas? A Pocahontas é uma menina muito doce, muito divertida Mas tem o seu quê de rebelde E quando metes uma coisa na cabeça E neste momento a cabeça dela está focada na paz Ela quer mudar Tanto a mentalidade do pai Que a certa altura tem uma necessidade de proteger a sua tribo O seu povo Daquele povo Estamos a ser atacados pelos clones ingleses Que estão em busca de ouro E ele quando começa a perder parte do seu povo Obviamente pensa também se vai ou não entrar em guerra E ela opta sempre por travar o pai E por travar de certa forma os clones Porque conhece o seu John Smith E tenta pelo coração Tenta pelo coração Sim, tem um lado com a gente Há aqui uma adição à tarde Todo um... Um juiz e quatro Toda uma paixão lá no meio que surge Mas acho que ela tenta Sobretudo a mensagem desta peça é essa Paz Paz, respeito pelo próximo Respeito pelas diferenças Não há ganância É uma coisa leve e boa para se ver no Natal E acho que tem uma mensagem É uma mensagem natalista E atenção Que tem aqui momentos de comédia Muitos, muitos, muitos giros no meio da peça Tem assim Ali entre os clones O cachorro louco Há um sentido do humor muito, muito engraçado lá pelo menos Por causa disso O vosso público alvo é as crianças Mas não só, não é? Também há muitos adultos que podem ir Como é que tem sido a reação das crianças? Elas metem-se convosco, falam durante a peça Começam aquelas coisas de Ai, está ali, não sei Há um pouquinho de tudo Há cenas em que existem uma lata de ações durante a peça Existem rápidos, existem fugas Existem quase que conflitos E há sempre aquela tendência dos pequenos Derem, pera, pera, calma, calma Estás-te aí, estás-te aí, foge Há sempre este burburinho E com ele reagem sempre Porque ele é um pai Mas é um pai É doce, mas ao mesmo tempo é muito Firmo Sim, muito firme E acho que há ali momentos Em que há meninas E quando vão assim As faixas etárias mais Entre os oito e os doze E os catorze Que ficam assim Poxa, isto é como o meu pai fala comigo Quando eu me Acho que sentem aquela coisa do Peraí Peraí que está aqui uma segura Aquela coisa quando se chamam Pelo primeiro e último nome Para uma pessoa É melhor ficar quieta E ele acho que tem muitos momentos desses Na peça E também às vezes interagem comigo Quando eu grito Quando eu vou para a guerra Já aconteceu uma criança gritar Olha, há outro caminho Tipo É giro E a pessoa fica assim Um bocado Uou, isto afinal Isto é ótimo Quero dizer que estão mesmo a agarrar Estão mesmo ali vidradas Um ótimo público realmente Esta peça Que é um bocadinho diferente Eu por acaso nunca tinha pensado nesta ideia Que era uma peça Ou seja, o teatro vai ao cinema Exatamente Como é que é para vocês Ou seja, vocês utilizam a tela Do teatro Como é que funciona a peça no geral Ou é completamente igual para vocês Não muda nada? Muda, muda Sem dúvida alguma Temos de ter todo ali Um registro de controle de entradas e saídas Porque nós estamos a sair do palco Entrar no ecrã E a aparecer no ecrã Para todo o povo Vocês aparecem no ecrã? Sim Nós temos continuações de cenas Em que estamos a correr Entramos a correr na tela Ficamos na tela com ações Voltamos a sair da tela E temos que continuar De certa forma Exatamente De certa forma Tudo tem que estar cortometrado Assim como as músicas durante a peça São cantadas na tela E ao vivo Com o vídeo Que é complicadíssimo E as músicas? São aquelas músicas originais Sobra para ti Cantares com o vídeo Que é tão mais complicado Ah, é fácil Leandro Foi difícil esse processo de ensaios Foi trabalhoso Mas não foi difícil Dá gosto, não é? Sim E eu te perguntava Estavas a falar das músicas Cantam as músicas da Disney Que nós todos conhecemos Ou são adaptações? Não, são adaptações São adaptações Também são originais Que também acho que estão muito bonitas Estão muito bonitas E tem uma coisa muito engraçada Não em todas as músicas Mas uma em particular Nós criámos uma coreografia Uma coreografia Índia E daquelas tipo De guerrilha mesmo E então nós fazemos Nós E neste caso Um personagem específico Que é o Cachorro Louco Que é o nome dos personagens Ter uma coreografia específica Que ao final da peça Todos os meninos sabem Nós acabamos a peça Com essa coreografia Todos eles É muito engraçado Ver os meninos todos Porque é tipo Matemática Tipo Assim Um kamate Como nós dizemos E esta peça então Que é encenada Pelo Paulo Sousa Costa E o João Didier Como é que tem sido Trabalhar com eles? Foi a primeira vez Ou já tenho trabalhado Com eles antes? Para mim foi a primeira vez Sim E como é que tem sido Trabalhar com eles? É muito bom É mona massa É patrúria Foi muito bom Foi um processo criativo Muito bom São exigentes obviamente Mas a exigência Só traz qualidade Não é a meu ver E puxam por nós E querem o melhor E tem um elenco Incrível também Tu por exemplo Divides a tua personagem Com a Sofia Rivar Não sei se isso acontece Com todo o elenco Só com dois personagens Só com ela e o feiticeiro O feiticeiro Sim Ok Então olha Vamos recordar as datas Porque ainda falta Ainda há muito tempo Não é? Acabam no dia 30 de dezembro 30 sim Muito tempo quer dizer Não é muito tempo É tu cara ir ao teatro Não é o cara de inglês Sim Mas acho que temos assim Temos assim Uma pequena esperança E acho que vai mesmo Acontecer Que a partir de janeiro Que eu não vou andar pelo país Até porque já estiveram em Setúbal Exatamente Estivemos a semana toda A semana toda em Setúbal Sim Foram Luís e Toddy Sim Olha muito obrigada Então é recordar Até ao dia 30 de dezembro Noel corta inglês Para verem aqui A nossa Marta A nossa Leandra E todos os outros também E a continuação De bons espetáculos Não é? Obrigada Muito obrigada Olha pessoal Muito obrigada 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 Obrigada